Olá, eu sou Ana Olívia Naver, eu sou parteira e estou aqui para falar com vocês sobre o parto domiciliar. O parto domiciliar é a minha especialidade como parteira. Eu trabalho com ele desde os meus 22 anos de idade. E, bom, eu tenho, obviamente, muita experiência com acompanhar casais, mulheres gestantes, mulheres sem companheiros, sem companheira também, que escolhem o parto domiciliar como o melhor lugar para elas, para Paris. E eu, como mexicana, que cresci numa área rural do estado de Veracruz, eu acompanhei já a metade da população de camponesas, de mulheres que já moravam na área rural e que para elas era sempre muito normal, é o típico, o normal, o que todas as gerações das suas famílias já haviam fazendo, né, de Paris em casa. Eu também trabalhei e trabalho ainda com uma população das mulheres da cidade que vem de ter sido paridas elas em hospital, as próprias mães delas muitas vezes também nasceram no hospital. Algumas, poucas menos, talvez, vão ter parido no hospital, sendo que elas nasceram em casa. Então, o que eu gostaria de dizer é que a linha do parto em casa, do parto domiciliar, em termos de humanidade, é uma linha que foi interrompida, mas que não tem tanto tempo de ter sido interrompida. Ou seja, que ainda as nossas avós e as nossas vós nasceram em casa. No mundo inteiro ainda é muito raro encontrar uma pessoa de 80 anos que não nasceu em casa. Então, se a gente puder voltar para conversar com as pessoas que nasceram em casa ou que têm parido em casa, a gente vai poder entender muito do que já se desconhece na cultura contemporânea, que é as grandes vantagens, mas também as bênçãos do parto domiciliar. Muito foi já dito para quem pariu em casa, para quem é parteira de parto domiciliar, dessas grandes vantagens. Mas eu vou enumerar elas para vocês, já que imagino que talvez não todo mundo esteja familiarizado com o parto domiciliar. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que o parto domiciliar é escolhido como o melhor lugar para parir para pessoas que entendem que uma mulher que pare precisa de um ambiente familiar, um ambiente íntimo, um ambiente onde ela possa se sentir muito acolhida e protegida, além de muito respeitada, porque o processo de parir é um processo profundamente instintivo, profundamente sexual também, que é desenvolvido e desvendado da melhor maneira quando a mulher está precisamente se sentindo num ambiente que ela escolheria também para o sexo, para se sentir aberta, entregue, em confiança, para poder ter uma culminação. No caso do parto, é o parto, o bebê nascendo. No caso da sexualidade, é poder sentir prazer, poder chegar ao orgasmo, poder se expandir nesse nível energético, mas também fisiológico, que combina os hormônios da sexualidade, ou no caso do parto também são as mesmas químicas, o mesmo complexo, o mesmo coqueteu hormonal da sexualidade e no parto. Então, tudo que a gente puder escolher para a gente se sentir em esse extremo respeitada, nessa intimidade, nessa expansão e confiança, vai trazer grandes, grandes vantagens para esse parto. E muito além do que a gente imagina, né? Parece que é uma moda para algumas pessoas. Ah, pariu em casa, tá na moda. Mas não é uma moda, é realmente uma proteção dos processos fisiológicos e instintivos da fêmea, que engravidou, né? De maneira que essa gravidez vai se desenvolvendo naturalmente. Ela não tem que pensar. Ah, o fígado do meu filho, o pâncreas, os pulmões, tem que lembrar de aprimorar eles na formação do meu bebê. E assim como na gestação ela não faz isso, no parto, o ideal é ela não ter que pensar. Ah, minha dilatação, o soro, a indução do meu parto, ou se já passou das datas segundo um protocolo rígido hospitalar, clínico. Então, eu estou falando em fisiologia, eu estou falando no processo instintivo, que a gente consegue proteger ele ainda mais quando a mulher está no seu habitat natural, que é o que eu gosto de chamar o parto domiciliar, né? Parir no nosso habitat natural. E quando eu falo em habitat natural, quer dizer o quê? Que a nossa cozinha tem aquele cheiro que é nosso, a nossa cama, o nosso banheiro, a gente sabe aonde encontrar os lençóis, as toalhas, as roupas de camas, o pijama, né? Tudo que nos é familiar, né? O nosso travesseiro favorito. Tudo que nos é familiar vai nos deixar muito mais relaxadas e a gente vai conseguir entrar naquele espaço instintivo que é liderado pela parte antiga do cérebro, né? O neocórtex é a parte moderna que ela cuida dos pensamentos, do intelecto, das informações. Mas a parte primitiva, reptiliana, é a que é responsável pelo bom desenvolvimento do trabalho de parto e para a mulher poder entrar nessa engranagem biológica, fisiológica, instintiva que leva para o bebê estar na gestação protegido, guardadinho e no trabalho de parto leva para abrir o colo, a dilatação, para deixar um bebê ser empurrado, ser encaixado para dentro do quadril da pélvis e eventualmente da vagina e para ser expulsado. Eu não gosto muito da palavra, né? Mas é expulsado, é colocado para fora do corpo da mãe e para o bebê nascer. Então, o parto domiciliar tem essas grandes vantagens, né? Da mulher se sentir nesse espaço de intimidade, no habitat natural dela, mas tem outras vantagens também. Por exemplo, a gente consegue em casa criar um ambiente harmonioso. Quem está presente nesse parto é quem foi convidada, né? A pessoa que foi convidada pela mulher, pelo casal. Essa pessoa que está convidada é uma pessoa que vai preferentemente, ou eu diria básica e essencialmente, celebrar e apoiar o processo do parto. Não vai ser uma pessoa que vai ficar roendo as unhas, nervosa, achando que vai dar tudo errado, sabe? Esse medo pode ser bem contagioso. Então, quem vai estar convidada para o parto vai ser uma pessoa ou pessoas que compartilham, talvez, a filosofia, o respeito pela chegada do bebê nesse âmbito e que possa apoiar o processo da mulher. Que possa preparar comidas, que possa deixar a casa limpa, organizada. Às vezes, esses partos podem demorar mais do que um dia. Às vezes, pode ser dois, três dias com as noites. Então, a gente tem que ficar atenta para arrumar, para deixar o espaço hormonizado, confortável. Então, a gente pode, sim, ter essas pessoas amáveis, amorosas, né? Pode ser a doula, pode ser a tia, pode ser a avó, que possam fazer esse papel de apoio. Além do companheiro ou companheira, né? É uma pessoa da família mais próxima. Então, outras vantagens do parto domiciliar é que o bebê, quando nasce, não é, digamos que entregue para os mecanismos, os protocolos e as enganagens do sistema médico. Que, geralmente, eles vão ter uma série de protocolos pediátricos, né, do neonatólogo, neonatologista, que vão levar o bebê para, geralmente, se separar da mãe muito cedo. Ocasionalmente, eles vão até concordar com não cortar o cordão com rapidez, né? O ideal, e o que a gente faz no parto em casa, mesmo se é médico ou médica, né, acompanhando, mas já com uma consciência mais fisiológica e mais humanista, é deixar o cordão umbilical do bebê pulsar até parar de correr sangue, né, nutrientes da placenta para o bebê. Então, em casa, a gente consegue não atrapalhar esse processo fisiológico, consegue respeitar a mãe, que ela seja quem pega o bebê, entanto que o bebê está saindo, que consiga ela ser quem pega. Também o pai pode ser quem pega junto com a mãe para trazer para o colo. Que ninguém tire do colo da mãe, né, que o bebê possa ser colonizado das bactérias do corpo da mãe, das mãos, da vagina, evidentemente, mas depois das mãos, do corpo, do peito, né, e que essas bactérias possam colonizar de uma maneira muito positiva, dando uma riqueza na flora, na fauna do novo sistema do bebê, e um novo sistema no mundo externo, né, fora do útero. Então, o bebê precisa, sim, de ter uma colônia de bactérias amigáveis que vão ajudar a equilibrar, a organizar todo o ecossistema do bebê, né, no sentido de se proteger de infecções, de bactérias, de doenças, por ter já bactérias que a mãe já tem imunidade, que já consegue defender, e o bebê, então, inicia a sua vida extrauterina com um mecanismo muito complexo e muito perfeito de defesas para poder sobreviver. Isso tudo acontece nos primeiros minutos de vida do bebê. Agora, o bebê volta, saindo do útero, volta para a mãe. Então, é uma passagem. Sai da mãe, né, pela vagina, mas volta para a mãe. Então, ela volta para o colo da mãe, que vai ser o mesmo abraço que o bebê tinha dentro do útero, só que agora vai ser com o colo, com as mãos, com o coração, com os abraços e com a possibilidade de amamentar logo, logo, né, tão logo como o bebê desejar. Normalmente, o bebê tem o reflexo de mamar muito mais forte logo que nasce, na primeira hora do nascimento. Então, quando a gente tem um parto domiciliar, a gente consegue oferecer a oportunidade do bebê perceber o peito, o mamilo, cheirar, sentir, lamber, né, o mamilo, o peito, se achar no seu lugar. Não ter intervenção nenhuma que tire a concentração, o foco do bebê na mãe, no novo ambiente que vai acolher, né, o bebê, para poder começar a sucção e o processo de digestão, né, de pegar as gotas do colostro, que vão não só nutrir também de anticorpos, né, e aumentar a imunidade, mas vão recobrir, vão cobrir todo o sistema gastrointestinal do bebê para poder preparar para o leite, quando o leite chega. Simultaneamente com o bebê mamar, o bebê vai começar a respirar de uma maneira muito mais fluida, porque quando o bebê nasce, a gente, óbvio, né, vai deixar o cordão umbilical ligado, de maneira que a respiração do bebê possa se efetuar de maneira fisiológica, fisiológica, assim, mais natural, sem trauma, né, porque já tem o fluxo sanguíneo que está mantendo oxigenação no bebê. Mas os líquidos do parto, né, que vão entrar pelo nariz, pela garganta, todas as vias respiratórias do bebê, pulmão, estômago também, elas vão ser reabsorbidas, né, essas umidades, esses líquidos, quando o bebê começa a mamar. Então, é bem importante o bebê poder ter esse acesso ao peito, logo depois de nascer, para a respiração do bebê também ficar bem mais estável e os pulmões bem mais secos. Então, são muitas as vantagens do parto domiciliar, né. Existem muitas mais. Tem as fisiológicas, tem as emocionais, tem também as sociais, né, de se sentir num evento familiar, porque o parto é um evento familiar muito mais do que um evento médico. Mesmo que as pessoas leigas, né, da população, ordinariamente pensam que o parto, uma vez que a mulher é engravida, vai ter que ser um evento médico. Mas é um evento familiar, é um evento profundamente pessoal, que exige e atua e tem um efeito em todos os âmbitos da nossa vida. A emocional, a psicológica, a física. Mas é um evento que vai nos tocar na parte da alma, que vai nos levar a enfrentar um momento desafiador, porque o parto, ele é planejado pela natureza para ser desafiador e nos colocar com uma exigência física de entrega, de paciência, de persistência, de perseverança, né. Porque o parto rara vez demora uma hora, às vezes é. Mas, em geral, é um trabalho de parto. Por isso que chama de trabalho de parto. Que a gente se dedica, a gente se entrega. E é um processo em que as contrações vão aumentando, vão ficando mais e mais intensas. Mais quentes, mais exigentes. Porque vão ir abrindo o colo, vão colocando o bebê para baixo, vão ir permitindo abrir um espaço que antes o bebê não ocupava. Então, no momento de começar a ocupar esse espaço, a mãe vai abrir dentro da alma dela, dentro do psyche dela, da concepção da vida dela. E também vai ter que abrir um espaço para o bebê. Então, simultaneamente com o físico, a mãe vai se expandindo. Vai criando espaços espirituais, emocionais, psicológicos. de compreender que a mulher que ela era, de alguma maneira, tem que passar para um outro lugar. Talvez tem gente que chama de morrer. Ela tem que morrer para poder renascer como mãe. E eu considero que não tem um melhor lugar para a gente renascer como pessoa, renascer como mulher, renascer como mãe, que no nosso âmbito natural, que na nossa casa, que é acompanhada dos nossos seres mais próximos. Eu acho que, assim como a morte, eu sei que quando eu morrer, eu vou querer morrer na minha casa, rodeada dos meus seres mais amados, com todo esse respeito e com toda essa admiração, da coragem, que com certeza deve exigir também fazer esse passo desse portal para o outro, que deve ser dessa vida como a gente conhece ela, para um outro campo energético, que deve ser também a morte. Então, o parto, assim como quando a gente mesma nasce, depois quando a gente pare, tanto mulher como homem, porque o homem também pare junto com a mulher dele, participando e se entregando e assistindo e colaborando. E, bom, imagino que o dia que a gente for morrer também, são patamares, são ritos de passo, são espaços sagrados, que nos levam para expandir, para aprender, e para a gente poder se entregar para esse grande mistério, que é a vida. Então, eu espero que vocês possam ter uma compreensão maior do que o parto domiciliar. Existem muitos detalhes práticos sobre o que ter para o parto, como se organizar, como são as consultas, quem que acompanha o parto, como que são as equipes que acompanham. Mas esse vai ser um tema para vocês, se ficaram interessadas e interessados em ter um bebê em casa, é procurar as equipes das suas comunidades, das suas localidades, para conversar e poder se adentrar mais nesses temas e poder se preparar bem. Porque, com toda certeza, o parto domiciliar planejado é uma coisa diferente do que o parto domiciliar que não foi planejado, né? E às vezes acontece, mas é bom se preparar e a gente tem toda essa nossa capacidade de aguardar esse momento com tudo pronto, com o coração aberto e com as melhores companhias, tá? Então, muito obrigada e um grande abraço para vocês. Que sejam experiências maravilhosas nas suas vidas.